O que você quer? Você leu a minha carta? Eu explicava tudo. Tudo que eu passei, tudo que eu fiz. Meus motivos, eu expliquei tudo ali. Eu rasguei a sua carta sem ler. Não me interessa saber os motivos que levam um homem a desejar a morte da própria mulher. Mas eu não desejei. Ai, Cris, pelo amor de Deus, eu sei de tudo que você vai me dizer. Você vai me dizer que você é a eterna vítima da sorte, que você era pobre, por isso que você tem o direito de subir na vida pisando em cima de tudo e de todo mundo, não é isso? Eu mudei. Mudei. As pessoas mudam, sabia? É claro que você mudou. Você mudou agora que você tem tudo o que você queria, não é? Mudou porque você conseguiu ter poder, ter dinheiro. Antes não, não é? Antes eu estava atrapalhando o teu caminho, então você precisava me matar. Mas agora que eu estou viva, vamos lá. Por que a gente não une o útil ao agradável, não é isso? Você está brincando com a minha cara. Está jogando essa ironia em cima de mim, por quê? É assim que você quer se vingar de mim? Me vingar? Você não acha que se eu quisesse realmente me vingar de você, eu teria coisas bem piores para fazer? Eu quero, Cris, é que você me deixe em paz. Eu quero que você me deixe viver a minha vida e vá viver a tua. Olha aqui. Agora você vai me escutar. Para! Você vai me escutar. Você pode gritar, me xingar, você pode fazer o que você bem entender. Eu espero. Eu espero até você se acalmar. Mas agora você vai me escutar. Você não percebe que você está fazendo o jogo da Fernanda e desses novos amigos que só pretendem me destruir? Você não percebe isso? Você sabe por que a Fernanda me odeia? Eu a deixei no meio de uma igreja e não quis me casar com ela. E sabe por que eu não quis me casar com ela? Porque eu a amava e amo você. Eu podia ter me casado com ela, não podia? Você estava morta, não estava? Você estava enterrada, não estava? Então me responde, por que eu não me casei com ela? Por que? Dá para você me explicar isso? Por que eu não me casei com ela? Porque para mim você estava viva. Estava viva aqui dentro. Porque eu te amo muito. Porque você é tudo para mim. Você é a mulher da minha vida. A minha vida não tem sentido sem você. Pô, mas o que eu tenho que fazer para te provar isso? Não, deixa eu me... Por quê? Foi um vento que passou Que te trouxe e te levou Deixando no corpo a marca do amor Que ficou... Posso? Eu não posso. Me solta. Ai, por que eu estou assim? Por que eu estou com esse medo? Eu estou aqui sozinha com você Está começando a me vir na cabeça A lembrança de Petrópolis No dia que eu abri a carta do Mira Eu descobri que você queria me matar Para com isso! Você é maluca! Eu nunca quis matar você! Para! Então por que eu estou... Você não percebe que eu estou te pedindo perdão? Você não percebe isso? Você não percebe que eu te amo muito? Você não percebe que você tem que acreditar em mim? Eu não sou culpado Põe na tua cabeça Eu não sou culpado Por que eu estou tremendo? Me diz Por que eu estou sentindo esse medo? Eu tenho uma revolta dentro de mim que não passa Eu não posso mais te amar Dá para entender? Eu não posso mais ser fraca Dá para entender? Eu não quero mais voltar a ser aquela idiotinha que eu era Entendeu? Me deixa em paz Eu só preciso de tempo Eu preciso de tempo Preciso de tempo para provar que eu não sou aquilo Me deixa pensar Me deixa em paz Por favor Ai Estou com frio Estou com frio Estou com frio Espera aí Calma, calma Olha para mim Por favor Calma Estou com frio Onde é que tem uma gasada para você? Deixei lá no quarto Pega para mim Por favor Não fica assim não Calma Obrigado